Ele já me conhecia da última vez, chamava-me você e me deu um cigarro. Da outra vez fui para a Casa Forte e ele me fez baldear a varanda. Vai, levanta! Lavar o banheiro onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Vai, lava! Pega! Vai, pega! Pega! Todos nós estávamos limpos. As portas abertas, Deus teve muito pudor. Pega! 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 Envaldeei, chorei, mas lembrei de todo mundo. No próximo do seu Edith, que pior seria ter sofrido em Ângel e na Séris? Ah, a literatura me mata ou me dá um pedaço dela. Não faz o que precisa, mas lembrei para a casa forte. Não faz o que precisa de tudo. E já estávamos limpos. o 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